Planos de saúde, esse é o nosso bate-papo de hoje, a gente tá aprendendo tanto no dia do seu direito aqui no programa. De repente você não conseguiu uma consulta, uma cirurgia, o que você deve ou pode fazer? São novas regras da cobertura que começaram a avaliar no último dia 2 de janeiro. E nosso querido amigo advogado, Ângelo Carboni, tá aqui tirando as nossas dúvidas. Agora tem uma querida ao vivo que gosta da minha risada, Solange. Ela gosta, ela é muito linda também. Olha esse sorriso lindo, gente, tem que fazer comercial da Ortovip. A Edivânia que tá aqui, a Edivânia que é de São José dos Campos. Obrigada, viu, minha querida. Conta pra gente qual que é a sua dúvida em relação aos planos de saúde, Edivânia. Então, eu tenho um filho de 5 anos e há 3 anos ele foi diagnosticado com autismo leve. E desde então a gente, ele precisa muito de tratamento, teóloga, psicóloga e fono. Só que eles alegam pra mim que tem na rede todas as terapeutas. Só que ele precisa de uma que seja especializada em autismo. E não tem. E quando eu peço pra eles fazerem pra mim o reembolso, eles falam que não fazem o reembolso porque a rede me oferece. E com isso, o que que eles fizeram comigo agora, um mês atrás? Eles arrumaram uma fono e uma psicóloga em Jacareí, sendo que eu moro em São José. Então, assim, parece que é pra mim desistir do tratamento do meu filho, né? Porque eu preciso sair da minha cidade e pra outra cidade atrás do tratamento dele. Entendi. E a TO eu já pago particular porque a rede não me oferece. Ok, minha linda. Vamos ver qual que é a orientação, doutor, aqui. Você vai juntar toda essa documentação? Limenar, nesse caso, juiz? Tudo que você pagou, você tem que juntar. Pelo menos dos cinco anos, vão cobrar deles. Entrar com uma ação, a obrigação deles é prestar serviço. No local que você mora, onde está essa criança. Então, isso é uma obrigação. Vai entrar com uma ação, vai pedir danos morais, uma indenização tanto pra criança como você pelo sofrimento que você está passando. Vai pedir uma indenização e, ao mesmo tempo, não esquece também de pedir o LOAS pra ela. Que ela tem direito. Que é a lei orgânica de assistência social. É, vai receber um salário mínimo por mês e vai ajudar você também. Agora, a gente está falando em relação a dinheiro, né? Pra esse tratamento ser feito em São José dos Campos e, rapidamente, porque saúde não espera, né? E a gente sabe que o autismo, a criança precisa realmente de uma atenção mais especial. Se ela entrar com uma liminar, o juiz... É uma ação simplista. O juiz vai dar a liminar na hora, vai intimar esse convênio médico lá. E se ele não der, o juiz liga lá e manda prender o diretor do convênio e acerta isso. Minha linda, Edivane, é assim, a liminar é na hora. O advogado pega, despacha com o juiz e pronto. Quatro horas. Sem entrar agora, daqui a um pouquinho, já... E eles são obrigados a obedecer na hora. Se você não tiver condição da contratação de um advogado, tá? Volta a repetir. Defensoria Pública, a Faculdade de Direito aqui de São José dos Campos, a Univap, tem um excelente time e todos os órgãos de defesa podem te ajudar nisso, viu, minha linda? E coloca a gente informado em relação à sua situação. Muito obrigada pela participação, viu, Edivane? Obrigada a vocês. Obrigada, linda. Luquinha. Beijo, Edivane. Olha só que a pergunta que eu tenho aqui. Por que convênio... Põe pra gente, Vini. Está tão caro... Eu ia falar aqui que muitos deixam de ser conviniados devido a esse aumento e eles não perdem com isso. Se realmente, meu amigo, cresceram aí as ações na Justiça contra aumentos abusivos de planos de saúde coletivos, a gente tem visto isso nos últimos quatro anos. Em 75% dos processos, os clientes conseguiram reverter a situação. Um levantamento feito pelo Instituto de Defesa do Consumidor revela que 75% dos reajustes em planos de saúde coletivos são considerados abusivos e, por isso, acabam suspensos pelo Judiciário. O IDEC analisou decisões em tribunais de 11 estados brasileiros, além de ações que chegaram no Superior Tribunal de Justiça nos últimos quatro anos. Quase dois terços das pessoas que reclamaram receberam de volta o valor pago a mais. Segundo a pesquisa, as operadoras reajustam os valores em quase 90% em média. Um aumento de 8% em relação ao último levantamento feito pelo próprio IDEC entre 2005 e 2013. Para o Instituto, os reajustes abusivos nos planos de saúde coletivos são comuns, porque não existe um limite de aumento fixado pela Agência Nacional de Saúde. O Instituto orienta o consumidor a ver se as cláusulas no contrato limitam os reajustes que serão aplicados. Caso contrário, ele deve questionar a operadora e a Agência Nacional de Saúde. O consumidor também pode pedir informações que comprovem as razões de um aumento tão grande. Se a operadora não responder, ele pode reclamar na Justiça. A associação que representa os planos de saúde afirmou que os reajustes são calculados com base na variação de custos e que, mesmo assim, as operadoras ainda têm dificuldades para alcançar um equilíbrio financeiro. Pois é, quando a gente fala de reajuste, como é que a gente consegue saber se o cálculo está correto ou não, doutor? É evidente que está errado. Tanto que eles obrigam a pessoa a fazer contratos coletivos, porque ele não tem a ANS definindo o valor de atualização. Isso daí, para mim, é malandragem. E essa malandragem, eles não provam para o juiz essa despesa imensa que eles tiveram para poder ratear entre as pessoas. O que vocês têm de fazer é entrar com a ação. E tem coisa pior do que a mensalidade. Eles aumentam 20% e depois ainda pedem a dobra. A dobra é o dobro do preço quando chega nos 59 anos. Tendem de entrar com uma ação, tendem de pedir de volta os 10 últimos anos. Pega todo o recibo que você pagou, procura um advogado e entra com a ação, recebe o seu dinheiro e ainda baixa a prestação. Não saia nem regrida no plano. Ou seja, mantenha aquele status que você tem e você vai pagar muito menos. Pois é, e vale lembrar que hoje os convênios médicos, né, Luquinha? A gente fica se perguntando até que ponto vale a saúde de um ser humano, né? Hoje os convênios, eles priorizam aqueles contratos coletivos e não mais individual. Só que é esse, só que é esse. É só o coletivo. Bom, o navio petroleiro irariano, que está em chama já há dois dias na costa da China, corre o risco de explodir a qualquer momento. Esse petroleiro Sante, com 136 mil toneladas de combustível a bordo, pegou fogo no sábado, à noite, depois de colidir só com o nível de carga chinês. Um primeiro corpo não identificado foi encontrado, mas o resgate ainda procura 32 tripulantes desaparecidos. Uma situação séria mesmo. Sabe o que me veio agora? O lance do submarino lá na Argentina também. Eu também pensei. Deus proteja, né? Triste demais, né? Bom, a gente já volta no passo um bloco. Acho que não dá tempo de comentar sobre essa mulher, né? Dá, lógico. Sete anos sem cortar a unha. Ai, que coisa esquisita. Pedro Mariano, imagina uma mulher dessa fazendo um cafunézinho na sua, Pedro Mariano. Imagina você acordar com esse dedão aí, encostando no seu pé, gente. Como é que ela faz para limpar o bumbum? Bumbum? Ah, é verdade. É, ué. Isso aí, boa pergunta. No próximo bloco a gente vai pensar nisso no break, tá bom? Porque agora é tão gostoso receber carinho de casa. Para a gente é um privilégio, a gente agradece. Ainda mais pessoas queridas como essa. Oi, Sol, oi, Luquinhas. Passando para desejar um 2018 com muita luz, muito sucesso. Dizer que sou muito fã do trabalho de vocês. Admiro muito vocês. Um beijo, fiquem com Deus. É você que tem.